Muito boa noite Angela, uma noite que culminou aqui mais uma etapa desta celebração de aniversário, qual é que é o balanço possível de fazer? Hoje gostaríamos de ter tido muito mais gente a participar nesta sessão que era a última sessão do teatro, deste Teatro dos Céneros em Cena, mas com tudo o que havia, portanto há muitas comemorações hoje, muitas festas de encerramento do final do ano letivo, pronto, não foi possível enchermos a casa como gostaríamos, mas conseguimos ter aqui uma casa acolhedora, como sempre, e conseguimos que eles fizessem esta peça novamente para outros públicos, portanto tem sido uma peça que andou durante um ano pelos lares e centros de dia em que retratamos a violência na terceira idade com três cenas que acho que a peça está muito acessível, quer na linguagem, quer na maneira e todas as violências têm um final feliz, que na vida muitas vezes isso não acontece, aqui é desde a violência entre o casal, a violência entre pais e filhos e a burla, portanto que todas têm uma solução, feliz, está tão acessível que mesmo nos lares centros de dia a gente sentia que toda a gente entendia e se identificava, que muitas vezes diziam, ai era mesmo isso menina que acontecia, mas os estilhados encobrem muita coisa, pronto, identificavam-se com aquilo que estavam a ver, é uma maneira de eles estarem alerta para isso, o que foi mais gratificante no meio disto tudo, é que nós levamos para eles um dia diferente, que eles, e para nós também trazemos sempre o coração cheio com tudo aquilo que eles nos dão, o carinho, aquilo que também partilharam connosco, desde músicas, anedotas, acima de tudo, que gostaram muito, pronto, nós sentimos claramente que tivemos uma missão e que conseguimos essa missão que foi levar um pouco de alegria, um dia diferente a cada lar e centro de dia, não os tirar da casa deles, nós é que fomos conhecer a casa deles e este grupo também foi conhecer as casas que temos no nosso concelho para se algum dia precisarem já os conhecerem melhores e em cada casa encontraram sempre um familiar ou um vizinho ou alguém, oh, ainda sabia que estava cá e ficou bem toda a gente feliz e também demos um bocadinho de felicidade a todos eles. Como é que nosceu este projeto e esta vontade de levar a todos os lares do concelho esta história? Nós temos no Centro Lúdico uma das valências que temos também é o Encontro dos Saberes, em que são séniores que vêm ainda que são autónomos e que vêm ao Centro Lúdico uma vez por semana à quinta-feira que se encontram ali para, como diz o nome, trocarem saberes-nos com os outros. Ensinam o que sabem, a eles a nós e nós a eles, já passamos por muitas fases, desde culinária, desde arraiolos, pinturas, etc. Até que surgiu o desafio de se fazer um teatro relacionado com este tema. Nós lançamos o desafio, claro que eles no início dizem assim, pá, isso é impossível, nós não somos atores, nós não sabemos, nós não conseguimos, mas como a gente acredita que quando se quer consegue-se tudo e a prova foi hoje dada também, foi dada durante este ano e hoje culminou, que é possível, desde que eles queiram. E nós também acreditamos neles, eles acreditaram nas suas capacidades e conseguiu-se este magnífico resultado. Portanto, eles foram capazes de se tornarem, apesar de não terem formação, de serem atores. Vai ser para repetir este tipo de iniciativas? Não sei como é o que estava a dizer, pronto, quando se lançou o desafio depois de andar, fazer este percurso para levar este conhecimento todas lá de centro de dia, portanto, agora vamos ter que parar um bocadinho, também não podemos andar sempre fora, vamos, o normal é nós todos os anos, no início agora do ano letivo, vamos falar com eles, ver depois das férias grandes, o que é que eles gostariam de fazer, perante as propostas dele e também o nosso funcionamento, vemos o que é que é possível, ainda não sabemos o que é que vai ser no próximo ano, qual vai ser o desafio. O Centro Lúdico está a comemorar 10 anos, a grande festa está aí à porta, qual é que é o convite que deixa aos oliveirenses e não só para esse grande dia? O convite já está desde o início, portanto, nós estamos abertos até às 19 horas, até ao dia 19, portanto, e no dia 19 vamos ter uma comemoração especial, temos atividades em família todos os dias, como eu já disse, e no dia 19 temos a partir das 21 horas, que vamos ter, se tiver bom tempo, ali no Póli Desportivo, no exterior do Centro Lúdico, se não aqui no auditório, desde vamos ter a Orquestra da Academia de Música, o Teatro Gota também, e a meia ponta, vamos ter, portanto, um espetáculo, no final vai culminar, como em todos os aniversários, com o bolo e o cantar dos parabéns. Portanto, estás toda a gente convidada. Exatamente, Soró ao Ar Livre tem muito espaço para todos, conto com vocês.